Puxa, caprichou no pacote, hein, Beno Rato? Não, vai assim. O papel é o empate, ó. São papéis, então, hein, gente? Não vai aproveitar esse papel. É, no rato, vai ver o que é o papel, menino. É chocolate? Tijolo pra quê? O papel tá grato. É tijolo. É tijolo. Não é chocolate. Tijolo. Eu sei, safá! É, safá! É, safá! É, safá! Tem que experimentar, hein? Enquanto tá acendendo o meu alimento, tá filmando, né? Eu tenho tênis, é tu! Oh! É tênis. Tênis. Opa, é meu número. Vê se serve. Desculpa eu não achar outra cor, tá? Serve, ó. Eu tenho tênis. Ô, serviu. Opa, serve, Guilherme? Põe no Guilherme. Minha amiga secreta é uma mocinha bem bonita. O que é a mãe? Tá de branco. Opa! Uma de vocês dois. Uma de vocês dois. Solteira ou casada? Não, aí eu não posso falar ainda. Tá em chinelo cor-de-rosa. É japonesa, não? Eu? Eu tô com um chinelo? Ai, que lê! Eu vou dar até um beijo pelo mocinho. Epa, chega! Você sabia, né, Nete? Hã? Você sabia. Sabia, né? Sabia, sim. Como é que meu marido nunca fala que ele pegou? É? Açaí, eu já me dei desconfiança. É uma camisa. Será que é camisa? É uma camisa. Será que é camisa? É uma camisa. É uma camisa. É porque ele sabe que eu adoro abrir presente, né? Então ele faz assim. Calcinha! Tem mais! Calcinha! É calcinha! Carcinha! Como que era meu pai. Açaí, você pega o que quer. Ai, o que é que é mijo? É brinco! Anda! É uma menina. É de com alegria. É de com alegria. É de emoção. É de frente? Abre, não. Andeão. Olha! 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 Tem que servir! Olha! Opa! Até agora brinco, né? Não brinco! É correntinha! Nunca me vê! Brinca! É correntinha! Tem que ser correntinha! Não brinca! Não brinca! Esse aqui é meu cunhado que eu peguei! Eu peguei meu cunhado! Não, cunhado é só você! Não brinca! Já não brinca! Já não brinca! Nossa! Nossa, ó! É pro casamento esse, hein? Quem vai casar de novo aí? Quem vai casar ele? Será que é da loja? Esse é o da loja. Maria falou o que você traz. Quem vai ganhar? Esse é eu, hein? Meu amigo secleta é a criança. Tá com... Tá com... Camisa azul. Olha, olha, olha! Camisa azul e tá descalço. E está descalço? Olha! Olha, olha, olha! Não espera! Ainda não. Tá descalço, não vai. E como é que fala? É bem... Shortinho dele. Shortinho? Shortinho. Tá, tá de short. Short branco, acho que é. Opa! É o baixinho! Não é o baixinho? É o baixinho da casa! Dá um abraço! Abre o que é. Abre. Como é que abre? Vamos ver se é o que você queria. Vamos ver se é o que você queria. Vai me adivinhar o que você queria, hein? Hã? Vai me adivinhar o que você queria, hein? Só vai noelzão, meu, hein? O que você está deitado, não? E você não machucou. É, todos os outros sentados, né? Vai chegar a tua vez. Vem cá. É isso. Vem cá. Oi, irmã! Eu tenho! 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 Yoshihara, quem é teu amigo? Vem cá, Guilherme. Depois você vai enganar, tá? Depois. É... É um bachim com camisa... É... Azul! Azul! Camisa azul? E... Tem um tremzinho aqui, ó. Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Aqui, Yoshihara. Dá um abraço no Fábio, né? O meu amigo. Vem lá! 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 D no que attributes você tá WAITO! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Oatiba! Vem lá! Não pode rodar, eu não pego ele. Põe pra lá. Fala alto. Não pode olhar. Como é que ele tá? Como é que teu amiguinho tá de roupinha dele? Tá de chinelo. Tá bem alto. Igual que a camiseta dele. Vai lá. Onde mora ele? Onde mora ele? São Paulo. Fala alto lá pro tio. Olha lá. Quem que é? Camiseta branca de São Paulo. Quem é? Quem é? Senta aqui, Fabrica. Mãinha, volte com você aí. Quem é? Quem é? Ele já ganha três. É, eu queria, mas eu só quero ganhar dois. Eba! Olha! Relógio. Eba! Abre! Olha lá. Assim, ó. Olha lá o que deu. Olha! Oxe! Pode mexer, viu? Olha! Deixa eu ver. Feliz Natal! Ai, 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 ai. Depois... Já é? Rasga tudo. Pega isso. Pega por aqui, ó. O que que é? O que que é? Dá licença pra mim. Olha! Opa! Deixa eu ver. Quem olha, olha. Quando o outro, olha. Você vai ganhar também, depois, tá? Você vai ganhar. Ganhar também. Ai, o monstro! Outro, né? Que coisa? Deixa eu ver. Pega meu. Ouça! Quanta quem serve. Mãe! Vem a ver. Mãe! Vem a ver! Olha que legal! É uma menina, só que eu não sei quem que é. Calcinha! É uma menina, é uma menina, é uma menina, é uma menina. É uma menina, é uma menina. Pesa, mamãe guarda. Opa! E cabelo preto. Como é que ele chama? Não vou falar. Não vou falar. Não vou falar. Pode falar, que todo mundo é ele. Fala! Chama ele, chama ele que é melhor. Querrilo! Dá um abraço, né, querrilo? Vai lá no meio, vai lá no meio. Vai lá no meio. Ué! Deixa ele. Porra! 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 Igual, pai! Porra! Porra! Opa! Vai ter briga. Não tem briga. Akihiro, você tem carta de motorista? Não. Agora Akihiro vai dar, né? Agora eu sei que vai dar. Dá licença, dá licença. Ele não, ué. É mesmo. Akihiro. 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 Ele tem duas pernas? Sua amiga não tem duas pernas. É, eu que vou chamar ele. Akihiro. 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 Akauna. Akihiro. o seu pacote. Eu sei pra ele que é. Não, 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 moleque. Toda hora vem arrustando o macaco. Só um ladinho. Guilherme, você entra aí, né? Vou ver se ele vai ter. Meu amigo secreto é... Que jeito que é? De onde que é? São Paulo? Tem gente ou bicho? É macaco? É um... É grande. Opa! A grinha, a grinha. É gordinho. Gordinho! 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 Ó o gordinho aqui, ó. Não é? Gordinho! Você usa óculos? Gordinho, óculos? Não é o que causou fogo na piscina, não? Não é o da piscina hoje? É um de shorts amarelo. Opa! Olha! Tem dois amarelo. É aqui! É aqui! É aqui! É aqui! Vai, Fábio! É aqui! É aqui! É relógio, gente! É a mesma coisa! Tá bom! Tá bom! É o golo! Acho que é carteira, hein? É! Carteira do Batman! Carteira do Batman! É? É relógio! É relógio! É relógio! É relógio! É relógio! Eu sei quê! Uia! Eba! Mocias... Uaaa! Uaaa! Metal Jesus! A gente tá conseguindo! Palma, gente! Palma! Palma! Ele está descalço, tem cabelo preto, tem camisa azul e vermelha, em São Paulo. E eu posso ajudar vocês. Eu posso ajudar vocês, minha irmã? Eu posso ajudar vocês. Eu posso ajudar vocês. Eu posso ajudar vocês. Calma, palma, gente. Mais um? Obrigado e abraço. Não é um abração, né? Vem, Fabio. Vem, Fabio. Vem, Fabio. Vem, Fabio. Vem, Fabio. Agora você vem pra cá. Não é esse? Cadê? É, era esse. Mamãe, amiga, como é que é? Mãe dele ajuda. Uma de brusa verde. Quem é verde? 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 Viu? Parabéns pra vocês Nesta data querida Muita felicidade Muita felicidade Muita felicidade Muita felicidade Viva, Tami! Viva! Deseu da aniversaria de Deseu! Essa caixa aqui é minha Vem que tem o relógio também Vem que tem o relógio Deseu da aniversaria Viva, da aniversaria Deseu da aniversaria Por favor? Vou arrumar É coisa que completa Vamos passar A gente vai fazer isso. Ah, eu vou fazer isso. A gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso. Abre isso também, vai. Olha que esse aqui é esse. O que é esse que ficou na fita? Esse aqui é esse. Quem está soltando fogo é com cuidado de fora. Quem está ligando fora? Certo, eu vou fugir. Não é eu. É o que eu faço. Eu fiz que a terra vai cozinhar mais ainda. . Cadê o meu? Cadê o meu? Bom, a minha amiga está de bermuda. Opa, opa. Opa. . Quem vem apretar de bermuda, parece muito inteligente. Quem vem apretar de bermuda? 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 Quem vai apretar de bermuda? Então, isso é muito importante. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Você tem que... Você tem que ter uma foto. Não é? Eu vi lançar aqui. Viu? Isso! Você pode fazer ginástica aí. É, vai ter que fazer ginástica. Agora vai ter que crescer. Serão? Serão? Você tem que apertar mas... Você sabia? Não vai indo pé. Apertado? Está bem cheio, mas a gente tem que dar o quê? Tem que fazer regime agora emagrecendo as filhas. Me engana assim bastante. Está grande? Não é, são meixos. A marca é homem ou mulher? Meu é mulher. As mulheres são. Quem que você está com o nome dele? Você, ué? Mãe! Ah, então a mulher só falta ela. Só falta você, mãe, e falta Sayuri. Ah, é. Então... O lá de Maiporã, né? Os dois é de Maiporã. Duas, uma das duas de Maiporã. Sayuri já ganhou? Ainda não. Não. Certo, quem mora! Deve-se um pouco mesmo, mas a pecada. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Põe no chão. Tá bom, leva lá em baixo, por que você não leva lá em baixo? Só tem hora com sapato hoje. Obrigada. Ah, é porque ele serve agora. Nossa, que lindo. Que lindo que serve. Ah, você fala ali embaixo. É, meu amigo é homem. É homem? Por que sobrou ele? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? É o novo artista da rede coreana. Os pacotes, você já sabe, né? Tudo do mesmo lugar. É só viu, Jay? O que é que aconteceu, mãe? É difícil. Já serve. Grande, hein? É, grande? É? É três, velho. Dois. Dois? Olha, 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 olha. Agora sobrou, única, né? É única. Você pode? Tá ligado? Tá. Não precisa deixar aparelhar. Desliga! Desliga! Ela está impaciente! Desliga! Mas ele vai sonhar! Guarda ela, guarda ela! Queiro! 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 Nossa! Vamos ouvir ele correndo! Vamos ouvir ele correndo! Opa! 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 Queiro! Nossa! Quanto sapato! Que número que é, Marcos? Trinta e três! Trinta e três! Trinta e três! Trinta e quatro! Trinta e quatro! Trinta e quatro! Trinta e quatro! Achei o formato bem grande! Que legal! Achei o formato bem grande! Que legal! Me empresta um pouco para a gente fazer isso para gente pequena! Em Brasileiro! Achei o formato bem grande! Achei o formato bem grande!